Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Estou de volta pra falar de Dona Natura! Eu confesso, confesso que eu não estava muito assim, animada pra esse lançamento. Não estava, gente. Confesso, confesso, confesso. Falar a verdade pra vocês, eu não estava muito animada pra esse lançamento, não. Até eu sentir ele. Ai, gente! Luna Força, que veio, é um lançamento, é mais um flunker pra essa família Luna. Gente, não adianta. Linha Crisca, linha Luna, são as linhas que mais, uma das linhas que mais vendem aí dentro da Natura, junto com o Kayak, já são assim, já é uma marca consagrada dentro da Natura. E eles trouxeram mais um Luna. Vocês sabem que eu sou apaixonada pela família Luna. Eles são chipres. Todos eles, todos os Lunas são chipres. Fais, o que é chipre pra quem está chegando agora? É uma construção de perfumes que eles saem cítricos. Ali no corpo tem flores, frutas ou flores e frutas. E ali a base tem musgo de carvalho, patchouli, é amadeirado. E eu já digo pra vocês, é, são, a linha Luna, todos eles são chiprados, mas são chiprados modernos. Não é aqueles chipres dos anos 80, 90, que era bem carregado ali no patchouli, no musgo de carvalho. Não! São extremamente atuais, sabe assim? Esses chipres bem moderninhos. Então, querida. Porque se você pega esse perfume, você não fala que ele, nunca que ele é chipre, mas ele tem a construção de chipre sim. Luna Força de 75ml, vem nessa caixa linda, que é essa mistura do laranja, vermelho com o roxo. Aqui vem duas bolinhas preenchidas, quer dizer que ele tem uma, ele é um chipre moderado, né? Um perfume moderado. Vamos conversar sobre esse negócio dele ser moderado. Será que é mesmo moderado? Bora conversar sobre isso. Gente, aqui, ó, é laranja, olha que coisa mais linda essa combinação, olha só. São cores opostas que se completam, gente. Olha, roxo e laranja. Aqui, o cartucho, isso é muito, muito bom e a Natura vem colocando em todos os seus lançamentos os perfumes mais baratos. Aos mais caros, eles têm colocado o cartucho, isso é muito importante pra perfumaria, pra chegar aí na tua casa certinho, pra quem armazena um perfume dentro das caixinhas também. E eis, aqui tá um frasco. Gente, que frasco, a coisa marra linda deste mundo. Primeiro que eu sou fissurada nesse frasco, nesse formato de frasco da linha Luna. Segundo que eu amo o degradê que eles têm. Então, assim, é uma junção de várias coisas que me faz amar a linha Luna. Fora os cheiros, que eu amo, claro, com certeza. Esse formato de frasco, que todos eles vêm nesse degradê. Olha a cor desse líquido, super mega ambarado. São 75 ml de puro prazer. Gente, olha só. Já passei ele aqui, antes de começar o vídeo, pra pegar aquela saída novamente, pra eu sentir novamente aquela saída. E sim, na hora que você passa esse perfume, quem que ele traz na memória, quem que ele... A paramela dele, só que assim, gente, a paramela dele tá assim, 10 vezes mais sutil do que o irmãozinho dele anterior, que é o Luna Confiante. Taís, você falou Luna Confiante, já fiquei triste, fiquei linda. Calma, calma que eu não terminei a rosinha ainda aqui, Oriana. Calma, 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 calma. Gente, quando você passa na pele, te lembra, de imediato te lembra esse perfume aqui, ó. A paramela, aquele ardidinho que sai, porque ele também tem a pimenta rosa que sai meio ardidinho. Aí eu falei, gente, eu não acredito, eu não acredito, já fiquei triste. Dura, não dura um minuto, não dura um minuto. Ele sai com a paramela. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Assiste a resenha todinha aí pra vocês entenderem, tá? É um minutinho que ele vai lembrar esse aqui, que é o Luna Confiante. Passou esse um minutinho? Acabou! Não tem mais, gente. Na hora que ele seca, o perfume é assim, ó. Passou, secou. Um minutinho, muda totalmente. Ele tem a magnolia, gente. A magnolia aqui, ele tem jasmin sambac, que eu já falei pra vocês que o jasmin sambac, ele é mais opulento, ele é mais forte, ele é mais chegando do que o jasmin normal ali. E ele tem a magnolia. A junção da magnolia com o jasmin sambac deixa esse perfume com aspecto achicletado. Gente, pelo amor de Deus! Como eu amei este perfume! A saída dele quis me entristecer porque me lembrou, me lembrou, me trouxe à memória a paramela do Luna Confiante. Um minuto, desaparece. Eu passei em outras peles pra mim ver se era só na minha pele que ia desaparecer. Desaparece, gente. É só, é menos de um minuto. E já entra esse jasmin sambac com essa magnolia que a junção deixou ele com aspecto achicletado. Meu Deus! Gente, é muito gostoso, ele é suculento. Só que no meio desse peso todo tem um frutado. Ele tem nota de melão, ele tem maçã, ele tem pera. E são tudo frutas aquosas, tá? Que eu sinto aqui. Dando uma vivacidade pra esse perfume, senão ele ia ficar muito alvarado, muito cremoso e muito floral. E ele não é assim. É um perfume que ele é perfeito pra ser usado ali no finalzinho de tarde, pegando pra noite. Ele fica perfeito. É claro que eu já usei ele de dia, gente. Assim, maravilhoso. Vou falar sobre fixação pra vocês também. Aí ele tem uma nota de abacaxi, que é essas frutas, a pera, a maçã, são in natura. O abacaxi que eu sinto aqui é um abacaxi em calda. A minha mãe, ela faz bolo. Até hoje ela faz bolo e um dos recheios que ela faz é um creme branco. E ela bota assim, em cima do bolo, o creme branco. E eu me lembro que ela fazia uma calda. Ela faz uma calda de abacaxi, que ela pica todo o abacaxi e coloca ali com água numa panela e com açúcar. E deixa... Aí aquilo vai levantando fervura e vai virando uma calda. Gente, hein? É aquela calda. É o cheiro daquela calda de abacaxi que eu sinto e eu consigo sentir. É uma das frutas que tá mais proeminente, mais destacada nesse perfume. É essa calda de abacaxi. Junto com esse jasmin sambaca e com essa magnolia, que vai deixando ele achicletado. Com esse doce dessa calda. Meu Deus! Ele tem ali, ele eotrópio também, que vai deixando ele adocicado. Ele é gourmand, ele é gustativo, sim, tá? Se você não gosta de perfume muito doce, talvez essa aqui não seja pra você. Porque ele é um floral, sim, ele é um floral. Tem o lado cítrico? Tem. Só que ele também tem o lado gourmand, que chega da água na boca. Eu tô sentindo aqui, ó. Gente, chega da água na boca. Ele tem nota de rosa, da cor rosa. E eu sinto muito bem. E pasmem, quando ele seca, depois de meia hora. Escute isso aqui, meu povo brasileiro. Quando o Luna força... Isso é na minha pele, gente. A minha... No meu olfato, minhas percepções e minha pele, tá bom? Quando esse perfume seca, que é 15, 20 minutos, que ele tá totalmente assentado na minha pele. Ele me trouxe o lado licoroso. Ele tem nota de café. Eu não sinto café nele. Eu sinto como se fosse um aspecto licoroso achacolatado. Ai, meu Deus, que eu encontro no Crisca Mania. Gente, por Deus que tá no céu, que eu sinto essa similaridade. Eu sinto, na hora que ele tá de 15, 20 minutos, na hora que ele assentou na minha pele, eu consigo sentir o lado achocolatado, licoroso que eu tenho. Aqui é o Crisca Mania. Quem tem o Crisca Mania sabe do que eu tô falando. Ele é descontinuado. Até a cor, gente. Ele é roxo até a cor. Na hora que ele sentou eu, eu falei, cara do céu, eu não acredito. Eu tenho esse restinho desse perfume do Crisca Mania. E ele fica com esse lado licoroso, gustativo, gourmand, que dá vontade de você morder a pele. Que delícia. Pra mim, ele é o gourmand da família. Porque até então, não tinha nenhum gourmand. Eu não sentia nenhum gourmand. Nenhum luna gourmand. Essa aqui, eu sinto ele gourmand. Aquele que dá vontade de morder a tua pele. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado pra vocês o link do site lá. Da onde ele veio, que foi a Vera Bento, que é a nossa parceira. E vocês sabem que comprando lá com a Vera Bento, gente, você vai ter mais 20%. Ele tá R$85,00. Ele é R$70,00 e pouquinho o preço cheio. Como é lançamento, ele veio a R$85,90. Mas comprando nesse espaço que eu vou deixar em azulzinho pra vocês aí no primeiro comentário. É só clicar nesse link. Vai direto pro espaço da Vera. E usa o cupom MARCO20. Que é MARÇO20 sem o CCD. Então é MARCO20. Tudo maiúsculo e tudo junto. Do jeitinho que eu vou deixar pra vocês. E você vai ter mais 20%. Então ele vai sair bem menos de R$85,00. Que é o preço que você vai pagar. Ou com a sua consultora. Ou no site. Lá no espaço da Vera Bento. Ele vai sair menos. R$85,90. Menos 20% ainda. Então assim. Gente, eu acho que dá mais de 50% de desconto. Nesse perfume. Não é só pra ele não. É pra qualquer produto dentro da Natura. Tá bom? Eu amei. Ele quis me interesse no começo. Porque ele tem uma saída daquela paramela. Que tem aqui no Luna Confiante. É só o início, gente. É menos de um minuto. Desaparece. Entra esse lado do jasmin sambac. Com a magnolia. A chicletadinha. Leve. Esse chicletado é leve. E isso ficou na minha pele, tá? Aí só que vai dando um frescor. Porque ele tem a pera. Ele tem a maçã. Então essas frutas aquosas dão um frescor nele gostoso. E lá nas notas da base tem benjoim. Tem cedro também. Tem sândalo cedro. Benjoim. Um pouquinho de patchouli. Mas assim. É imperceptível. Não tem como você... Ai, tô sentindo patchouli. Gente, não dá pra sentir. Por isso que eu falei pra vocês que é um perfume chipre moderno. Porque a gente não sente esse lado do patchouli, do musgo de carvalho. É ambarado. É cremoso. É suculento. É aquele perfume que dá vontade de você morder tua pedra. Dá vontade de você... Você tem necessidade. É viciante. Você tem necessidade de ficar cheirando. Cheirando. Gente, é muito gostoso. Pra mim, ele é o primeiro gourmand. O primeiro gourmand dentro dessa família aí de luna, tá? É o primeiro gourmand. É um perfume que ele vai vender demais. Porque ele tem, carrega as características do que o povo, as mulheres e homens brasileiros gostam. Que é essa pegada floral, junto com o adocicado, junto com essa base bem gourmand. Gente, é um perfume espetacular. Tá isso. Fixação e projeção. Gente, ele fixa mais de oito horas na pele. Ele projeta mais de duas horas. E isso que eu dei ali, ó, umas seis, sete borrifadas. Se você der oito, dez borrifadas, esse negócio vira uma bombinha. Ele é delicioso, suculento. É pra quem gosta. Você não vai reconhecer ele como um perfume estiprado. Não vai, gente. Não vai. Ele tem todas as características. Mas você... É um floral gourmand que você sente. Mulherão. Ele também não é aquele gourmand de algodão doce, de Egeo, Dolce, de Oboticário. Não é aquele doce, tá? É um doce mais mulherão mesmo. Eu amei. Super, mega, hiper, feminino. Lindo, maravilhoso. Eu estou de cara. Estou de cara. E eu nem estava com tanta expectativa, assim, desse perfume. Gente, eu fiquei muito, muito feliz com esse lançamento. Muito feliz mesmo. E eu tinha sentido ele naquela abinha da revista. Gente, nada a ver com aquela abinha. Nada a ver. Porque lá tá um floral, floral mesmo. E ele é bem adocicado, tá? Ele tem esse lado... É como se fosse mesmo esse achocolatado. Gente! Achocolatado que ele tem que me lembra. O Crisca Mania que eu tanto amo. E eu sei que tem muita gente que me assiste que ama. Esse perfume que ele foi descontinuado volta de vez e nunca dentro da Natura. Eu fiquei super feliz. Pra mim, na minha opinião, é o primeiro Luna Gourmand que temos aí. Bem docinho mesmo. É goçoso. Tem uma fixação muito top. Tem uma projeção maravilhosa. Eu achei um acerto. Não achei mais do mesmo. Apesar dele ter essa saidinha que lembra o Luna Confiante. Aqui é um floral muito forte. Um floral bem opulento. Aqui é um floral adocicado gourmand que nem o Luna lembra ele. O Luna Radiante. Nada, gente. Nada. Então ele se torna diferenciado. Ele me faz lembrar mais o Crisca Mania do que os irmãozinhos dele propriamente, assim, dito. Pra eu falar pra vocês, pra vocês me entenderem. Amei, Luna Força. Amei, amei, amei. Amei com muita força. Tá aí, ó, pra vocês. Gente, o batom que eu estou usando é esse Amber Tulipa, de Nina Ciclos Coedora. É esse batom aqui. Olha isso. Fique com Deus. Deus abençoe todos vocês. Me conta, já conheceu o Luna Força? Gostou? Achou que ele tem aquela vibe, assim? Pra quem não conhece, né, o Crisca Mania, achou ele gourmand? Ali, ó, quando seca na tua pele, você achou ele bem docinho? Aquela coisa suculenta, que tem vontade de morder? Me conte tudo, não me esconda nada. Me conta se você gostou. Vai ficar aí pra vocês. Aproveite, adquire lá no Espaço da Vera Bento, no primeiro comentário aí pra vocês. Usa esse cupom pra qualquer produto, né, gente? Não é só pro perfume, não. Pra qualquer outro produto aí que você encontrar lá dentro da Oboticário. Do Oboticário, não. Da Natura. Pode usar Marco Vinho, isso aí, ó. Tudo junto, do jeitinho que eu vou deixar pra vocês aí, que você vai ter mais 20% de desconto. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês e amanhã eu estarei de volta. Só se o nosso Deus permitir, bye bye.